Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio De fim de semana Estamos indo ali Em Rio Formoso Vão ser vários vídeos até lá Se você não for inscrito no canal Já vai se inscrevendo e deixando o seu joinha Hoje o dia Está para sol Com nuvens Acredito que não vou pegar chuva no caminho Mas Aqui acolá uma garoa talvez sim E mandar um salve para o canal Vanderlei Intruso O cara é super gente fina Super humilde E os vídeos dele são de passeios também Lá em São Paulo Cara eu vejo alguns vídeos de passeios lá em São Paulo E São Paulo não é só aquela cidade de pedra Selva de pedra que passa na televisão não Tem muito lugar bacana em São Paulo A natureza lá também é exuberante Falando do estado de São Paulo A natureza lá rodovia BR-101, passamos ali pelo bairro do Barro, em Recife, aqui tem muitos redutores de velocidade, bombada eletrônica, pardal, sabiá, papacapim, canário, tem de tudo, não sei porquê deram o nome desses passarinhos, o que passarinho tem a ver com o radar? Quero mandar um salve também para o Sandro da Cava 7, ele grava a bordo de uma Kawasaki Ninja ZX7, lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Estou na descida, talvez eu precise frear, vou ter que frear, a moto está pesada e na descida aqui a 40 por hora aqui, moversei assim, vamos embora Mandar um salve também para o Queiroz ES Meu amigo designer gráfico E o Alien Motors E se você tem uma Tenerê ou está pensando em comprar uma Tenerê usada e tal, não sei o que Visite lá o canal do nosso saudoso amigo Tassouza Raider Ele não está mais presente Mas os vídeos continuam lá e são bem interessantes Deu muitas dicas sobre a Tenerê 250 Show de bola Desvio na rodovia, finalmente vamos consertar esse trecho né Finalmente Já estava fazendo aniversário velho, esse trecho aí que estava desmoronando Imagina isso aqui no horário de pico hein Garrafamento brabo Olha Olha Pelotão de bike Meu velho Mais um radar de 40 Uma rodovia federal Uma rodovia federal Sinistro né Onde o correto seria construir uma passarela ou mais de uma Tuna Túneis O que seja Então Pra mim é o seguinte Lugar de carro Lugar de carro Lugar de pedestre Lugar de pedestre É lugar de pedestre É Como é que se fala Uma alta arrecadação de impostos Tudo E não aplica isso corretamente De volta pra população Infelizmente Uma passarela Uma passarela não rende dinheiro Mas o radar rende Então Entre uma passarela e um radar Eles vão fazer o radar E aqui está mais um Só sou a favor de radar Em Curvas Acentuadas Onde o caminhão carregado Poderia Tombar naquela curva E claro Em cidades pequenas Que A prefeitura não tem condições Via local né A prefeitura não tem condições De fazer as passarelas A arrecadação é muito baixa Sim Beleza Radar Até porque Trânsito local né Cidade pequena Mas aqui É isso aí Vou fechar esse vídeo E nos vemos no próximo vídeo Amanhã Se Deus quiser Se você não é inscrito Se inscreva no canal E deixe seu joinha Fui